As mensagens vêm. Pode vir, por exemplo, pelos sonhos. Mas se você não penetra, porque há momentos que a gente está mais sensível. E por sua vez, significa que a gente está um pouco mais conectado. E naquele momento vem aquele sonho revelador, que te fala. Às vezes é alguém que já foi um parente seu, uma pessoa querida da sua família, que é que, por exemplo, foi para o plano espiritual, não está mais aqui no mundo físico, e passa uma mensagem, por exemplo, para você, no sonho. Nandê ni emboé ni embaekuá, ni eem ni iurukusu niabanyayenkaá. Desde muito tempo, a tradição milenar ensina, de geração a geração, os conhecimentos da medicina da floresta. Todos esses conhecimentos se mantiveram de forma velada até o presente momento. É por isso que eu estou aqui, falando com você. Para aplicar as plantas medicinais, as ervas da floresta e sua sabedoria, que envolve o sentido cosmológico, a botânica oculta, as rezas sagradas e a aplicabilidade dessas técnicas no dia a dia. Então, se você sentiu em sua alma e sentiu uma ligação ancestral com esse caminho, te espero nesta jornada de grande conhecimento, de muita sabedoria, de plena transformação para utilizar na sua vida. Até lá! Uma pessoa querida da sua família que, por exemplo, foi para o plano espiritual, não está mais aqui no mundo físico, e passa uma mensagem, por exemplo, para você, no sonho. Você vê aquele ser, vem, se aproxima, fala com você e fala que você tem uma missão espiritual, que você precisa fazer aquela missão, por exemplo. Ou você nem fala, você acorda com a sensação que é isso. Mas é uma mensagem, é uma comunicação. E naquele momento você estava mais sensível, você penetrou de alguma maneira mais para dentro. Até porque todo o universo espiritual quer que você se desenvolva, quer que você realize a sua missão. E houve aquela oportunidade. E você teve aquela sensação. Você passou, aquele dia que você acordou, você passou pensando naquilo. Aquilo ficou na sua cabeça. Você pensou, pensou várias vezes. Quando chegou lá pela noitinha, a gente não lembrava mais, porque foi perdendo um pouco o brilho e tal. Passou depois alguns dias, você até se lembrava daquele sonho. Quando você para, você se lembra. Aquilo é um chamado, um toque. Te tocaram. Era um toque. Tocaram você. E com esse toque, para te chamar a atenção. A partir disso, você precisa ir para dentro. Você precisa ir mais profundo. Eu falei dos sonhos. Os sonhos são muito preocupadores. Você precisa entender os sonhos como a expressão das sensações, emoções, sentimentos que você vivenciou no seu dia a dia. Você precisa entender os sonhos também como resíduos ou informações armazenadas em níveis um pouco mais profundos dentro do seu ser. E você precisa entender também que o sonho também é um meio de você alcançar algo além, mais profundo. Por exemplo, essas mensagens, esses toques espirituais.